Bom dia, senhores! Aqui é a terceira aula de Programação em Júlia. Eu acabei dando um nome, uma introdução informal, porque o bagulho é totalmente informal mesmo. Já fiz a página web aqui do curso, tá? julia.vento.eng.br Então vai lá, vai ter o YouTube das aulas, certo? Algum material de apoio e mais ou menos descrição do que a gente fez, né? Primeiro, vou querer dizer o seguinte, só pra vocês saberem, né? A página web, eu usei, foi totalmente desenvolvida usando Júlia, usando um sistema pra gerar páginas estáticas chamado Franklin. Então se vocês procurarem Franklin.jl, certo? Vocês vão achar. O que tem de bom nisso aí? Tem um monte, essa geração de páginas estáticas tem vários muito bons, né? A gente já usou lá no TudoVito aquele, o Hugo, que é muito legal, bem levezinho, que é feito em Go. Eu uso um em Python que chama Nicola, que eu gosto bastante, certo? Esse Franklin, cara, pra coisa técnica, ele é espetacular, assim. Se você quiser fazer matemática, descrever as coisas, ele é muito legal. E dá pra você colocar código em Júlia e executar o código. Ou seja, você faz uma página meio que viva, assim. Então, não na hora, assim. Lógico que o bagulho é estático. Mas você, na hora que você construir a página, você pode fazer um gráfico em Júlia mesmo e plotar lá dentro. Então é bem legalzinho mesmo o negócio, tá? Bom, pra começar, né? Deixa eu só... Eu vou... Vamos começar a aula hoje? Então eu abri o Júpiter, né? Eu vou tentar usar o Júpiter porque é mais ou menos facinho de usar e fica bem visível, assim, as coisas, tá? Primeiro eu queria começar por uma revisão, né? A gente fez... A gente começou aqui falando de operadores e funções elementares na aula passada, certo? Então você tem o mais vezes expoente, que é o chapézinho. Isso é pro pessoal do Python, né? É bom lembrar disso. A divisão, a divisão inversa, né? A divisão inteira, a módulo. E tem outros, vários outros operadores que procurem na documentação, que é interessante, tá? Tem operadores lógicos, a igualdade e desigualdade, ou seja, igual, igual, é pra você fazer uma comparação, tá? Deixa eu só reiniciar aqui o Kernel. E limpar tudo só pra gente... O que que acontece? Eu tava rodando as coisas, mas ele não tá limpando o Output, cara. É, não sei o que ele tá... Ele deveria limpar o Output. Bom, tudo bem. Não faz diferença, certo? Ah, tá, ele vai fazer isso agora, peraí. Então ele tá aqui, Kernel starting, aí ele vai limpar tudo. Tá, agora ele fez, tá? Então sim, isso é um operador normal. Operador lógico, igualdade e desigualdade, né? Então lógico que... O operador not, né? O não, tá? Negação, certo? Então true é igual a notfalse. Então verdadeiro é igual a negação de falso. Tá? Você tem os operadores e e ou, né? Tá? Aqui a gente pode ver todas as combinações possíveis, certo? E você tem os operadores, por exemplo, é o ou exclusivo, tá? Mas isso aí, que seria, por exemplo, algo assim, ó. Né? True. Opa, lógico que aqui vai dar errado porque eu tinha que... Eu tô usando o Unicode, né? Tá. Só lembrando um negócio aqui que chama o curto-circuito, esses e e ou, tá? Eles não... Por exemplo, se você tem um operador e, então... A proposição X e proposição Y, certo? Se a X for falsa, você já sabe que o Y não é falso, tá? Então você não precisa executar. Então isso é o que chama de curto-circuito. A mesma coisa o ou. Se você não sabe que o primeiro lado esquerdo do ou for verdadeiro, não interessa o que vem do lado direito. Então você já sabe o que vai acontecer, tá? Então, por exemplo, se eu colocar true e print funcionou, tá? Você vai ver que ele vai executar a segunda linha. Se eu colocar aqui o false, ele não executa a segunda parte, tá? Isso é muito útil. Então, por exemplo, é um jeito assim... O pessoal, muita gente gosta, né? É porque fica curtinho. Então, por exemplo, você quer detectar um erro? Então o que você faz? Você faz o teste do erro do lado esquerdo, e do lado direito você chama a função erro que vai gerenciar isso, tá? Então, esse aqui é o curto-circuito, tá? Coisa que eu acho muito legal em Júlia, que é encadear comparações, tá? Então você pode fazer esse tipo de coisa, só não se perder aí no meio, de vez em quando você se perde, mas tudo bem, tá? Existe uma coisa que é muito interessante, né? Que é operador com ponto. A gente vai falar bastante disso, porque é um recurso fantástico do Júlia, e dá pra você fazer coisa muito interessante. Não vamos explorar isso tanto hoje, mas é bom saber. Então, por exemplo, se eu somar um vetor com um vetor, matematicamente isso faz sentido, tá? Você vai somar os componentes, certo? Agora, e se eu multiplico? Faz sentido se multiplicar um vetor por um vetor? Então ele vai dar um erro, certo? Algumas linguagens, aí eu posso dizer, tipo Python e R, por exemplo, eles fazem isso aqui trabalhar elemento a elemento. Então, por exemplo, se eu fazia esse vezes, seria 1 vezes 4, 2 vezes 5 e 3 vezes 6, certo? Pra eu fazer ele trabalhar elemento a elemento, né? É... 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 Eu vou pôr o ponto vezes. Eu vou pedir aí pro pessoal, aí tá dando uma ruideira do caramba aqui, parece que tem um cachorro aqui no... Então pra quem puder fechar o som, só quando for fazer pergunta, tá? Pode interromper à vontade, mas quando for fazer pergunta, né? Então se você coloca o ponto na vez, ele vai funcionar que nem eu te falei. Ponto vai executar elemento a elemento, certo? Você tem funções elementares, tá? É... Todas aquelas típicas, seno, cosseno, tangente, então aqui tem algumas aí que a gente vai fazer, que vai olhar. Só uma curiosidade, é um negócio que a gente nem sabe, nem pensa no assunto, né? O seno, por exemplo, você tem uma versão seno normal, radiano, seno D seria com graus, certo? E seno Pi é Pi vezes o ângulo. Então, por exemplo, seno de Pi, seno D de 180, seno Pi de 1, seria a mesma coisa, deveria dar tudo zero, tá? É lógico, você repara que esse primeiro aqui, ó, ele dá um pouquinho diferente de zero. É um errinho mínimo, mas é um errinho. É por isso que existe, por exemplo, essas outras coisas aí, para não acontecer isso, tá? Você tem a função de arredondar para cima, para baixo, não sei o quê. Normal, né? A gente já viu isso direitinho, certo? Só, por exemplo, só uma coisa interessante, então Round, função Round direto, ela vai arredondar para um ponto flutuante, por exemplo. Se quiser um número inteiro, você põe um int aqui na frente que resolve. Tá. Então, a gente também viu brevemente números complexos, certo? Então, se eu pego raiz quadrada de 1 a 1.0, ah, então ele mudou o tipo de dados, certo? Seria complicado você fazer uma raiz quadrada inteira. E existe essa função, tá? Se você olhar aqui, ele vai meio que arredondar para baixo, tá? Mas, em geral, assim, a raiz quadrada vai dar assim. Agora, e se eu fizer... menos 1, o que ele vai dar? Opa, ele deu um erro de domínio, tá? Por quê? Ele não sabe calcular a raiz quadrada de números negativos. Pô, mas e se eu quiser números complexos? Então, você tem que avisar para ele... Isso é diferente do comportamento em MATLAB, que você está trabalhando com números complexos. Certo? E aí ele vai trabalhar bonitinho. Por quê? Então, se eu pôr... Aqui... Ah, não. Peraí, aqui ele apagou. Tá aqui. Então, aqui é o que a gente esperava. A raiz quadrada de menos 1 dá i. Certo? É... Só por esse... E aí você pode trabalhar, normalmente, com a aritmética, só multiplicando as coisas por i. E vai dar certo. Você pode criar números complexos usando esse complexo. A parte real, 1 e a parte imaginária. Você pode fazer o jeito que a gente fez acima, 1 mais 2 e m. Se você olhar o tipo, que isso vai ser interessante. E aqui eu vou usar um complexo ponto flutuante. Até agora é tudo inteiro. Aqui é o ponto flutuante. Então, vamos ver quais são os tipos aqui. Você vê? Esse primeiro é igual ao segundo. Aqui ele tem um complexo cujas componentes, ou seja, a parte real e a parte imaginária, são números inteiros. E aqui eu tenho um complexo que são de ponto flutuante 64 bits. Ou seja, a parte real e a parte imaginária são 64 bits. Novamente, todas as funções ali que a gente aplica, estão implementadas para números complexos, né? Se quiser pegar a parte real e a parte imaginária, tem essa... Tá aqui, você pode também... E tem todas as coisas, tipo o angle, por exemplo. Vai dar erro porque eu digitei ponto. Tá? Ele vai retornar o ângulo que ele dá lá, né? Se eu for trabalhar no... Na notação polar, tá? Tem aqui números racionais, certo? Então, se eu pegar 1 dividido por 2, ele vai tratar isso como um float. Tá? Como um ponto flutuante. 1 barra barra 2, certo? Ele vai trabalhar com o número racional. Né? Ele vai se adaptar certinho aqui, tá? Eu não vou entrar muito no número racional, porque a gente dificilmente usa. Tá? Pessoal de matemática pura que usa bastante tipo de coisa. A gente também falou... Falamos de strings, né? Que são cadeias de caracteres. Certo? Então, primeiro, você tem caracteres que são unicode. Tá? Então, se eu digitar aqui, ó. Você vai ver. É um caracter ASCII, unicode. Aí ele dá o código dele, que isso aqui deve ser 97, eu acho, né? Que é da tabela ASCII, tá? E aí tem... Isso são as coisas da tabela. Isso tem uma tabela interna lá, que ele sabe todos esses detalhes. Tá? Se você pegar aqui, por exemplo, então, você sabe que o tipo dele é um char, é um caráter. O código dele vai ser 97, né? E aí você pode usar esse char em cima do número. Tá? Normal. O que é uma string? É uma coleção de caracteres. Você usa aspas duplas ou aspas triplas, né? Então, o que seria, por exemplo... Tá aqui. Né? Por que essas aspas triplas? Porque é útil. Quando você tem uma string muito comprida, ela tem algumas particularidades. Pra falar a verdade, nem sei exatamente o que ele faz. Mas, assim, é tipo... Se você tem uma... Um tab ali, ele é o mais inteligente pra trabalhar com aspas de múltiplas linhas, tá? Se você pegar o tipo do S, vai ser um string. Você pode indexar ele aqui, como se fosse um vetor, certo? Aqui, indexação em julha. Depois a gente vai ver bastante disso aí. Aqui é só pra dar uma introduzida. É usando colchetes, né? Se você quiser pegar o último elemento, você pode pôr o end aqui dentro do colchete. E quiser o penúltimo, é end-1. Ou o primeiro, você pode usar 1, ou você pode usar begin. Você pode pegar uma substring usando esse operador de faixas, né? Ou dois pontos, tá? Então, ele vai pegar os caracteres 3 a 7 do negócio. Tá? Esse aqui, quando você trabalha desse jeito aqui, os S, abre colchetes 3, 2.7, você tá copiando o substring, né? Se você quiser reaproveitar a parte da memória, você usa essa função substring aqui. Tá? Então, certo. Você pode navegar. Isso aqui, ó, é o que se chama de um array comprehension, tá? É o... Foi uma sintaxe copiada da Julia, que é... Do Python, que é o list comprehension. Ou seja, você pode navegar e construir um vetor de cada... De cada carácter. Tá? Então, você vai... Depois a gente vai ver essa aí mais pra frente hoje, né? Essas... Esses loops, tá? É... E aí, a gente consegue brincar um pouquinho assim. Então, eu vou montar aqui, você vai ver, ó. Tá pegando... Então, ele tá aí. Pra cada carácter dentro daquela string, me retorne um array com cada carácter dentro do string, tá? É... Isso aqui, diferente de linguagem C, um string não é exatamente igual a um array de caracteres, tá? Só uma distinção aí pro pessoal que vem do C, né? Você pode trabalhar com caracteres unicode, né? Acentos, tá? Só um detalhe, né? E aí é uma confusão. Se você tiver caracteres que não são ASCII, se você quer os caracteres números, os caracteres sem acento, você vai ver o seguinte, o comprimento dele, ó. Então, eu tenho aqui, ó. É... São 5 As diferentes. Só que se você pegar o índice do último carácter, você vai ver que vai dar 9. Por quê? Porque cada carácter aqui, ele vai ter 2 bytes, tá? Então, você pega esse primeiro, o índice desse aqui é 1, o segundo é 3, 5, 7 e 9. Certo? Então, isso aqui... E aí tem um monte de ferramentinha. Se vocês olham o manual direitinho, como é que vocês podem varrer o negócio. Se eu pegar aqui o acento 1, tá? Ele funciona bonitinho. Se eu indexar por 2, olha só, por que ele dá erro? Porque ele tá pegando um carácter do meio ali, né? Não é um carácter, entendeu? Ele é parte de um carácter, então ele dá um erro, tá? Então, ele tem jeito ali, se eu pegar o 3, seria o segundo aqui, ó. Deixa a gente olhar aqui, tá? É... Aqui, usando aquela anotação de ArrayComprehension, você consegue fazer ele bonitinho. Ele é inteligente o suficiente pra fazer isso, né? A gente tem interpolação, concatenação. Aqui, ao contrário da maioria das linguagens de programação, é o vezes, não o mais, certo? Mas você também pode usar a função string, né? Pra construir as coisas. Existe também a questão de interpolação, ou seja, você pegar o valor que tá no teu programa e colocar dentro de uma string, né? Você usa a anotação usando o cifrão aqui. Só um detalhe, por exemplo, poxa, se eu colocar aqui o exclamação, aí ele já dá merda. Por quê? Porque você pode ter exclamação em nome de variável, em nome de funções, coisas assim. Então, ele vai se perder um pouquinho. Então, se você tem um caso que nem esse, o que você faz? Você põe entre parênteses, certo? Ah, e eu quero pôr um cifrão dentro do meu string. Você vai ter que fazer um escape, que é usar essa barra aqui. Essa barra invertida, certo? Ele vai tá aqui, mas ele não vale nada. Ou seja, esse aqui é um caráter normal. Isso aqui são detalhes importantes quando você tá fazendo alguma coisa com o string. Novamente, agora a ideia é conseguir que vocês tenham familiaridade com o ambiente pra vocês poderem brincar e desenvolver. Depois vocês vão ver o manual e outros documentos, tutoriais na net, por aí. E aí vocês se viram melhor. Ou pergunto pra mim, tá? Mas por enquanto eu só quero mostrar aqui as características gerais aqui da coisa. Você pode fazer soma dos elementos, tipo, colocar uma variável interna, ele vai interpretar certinho e pode até fazer uma expressão dentro dessa interpolação, certo? Então aqui ele colocou cifrão x, ele interpretou, vou colocar esse termo aqui. E aí ele colocou a soma dos elementos de x, tá? Você tem busca também, certo? E é basicamente isso que a gente fez a semana passada. A gente começou fazendo semana passada, né, criar funções, tá? Lembrando, a primeira abstração que a gente criou aqui em programação, aqui em Júlia, foi dar variáveis, ou seja, dar nome pras coisas. Então aí o que acontece? Você pode, quando você dá nome pra uma coisa, você pode mudar o valor e todo o resto fica igual, tá? Agora a gente vai criar uma nova abstração, né, que são as funções, que elas dão, você abstrair um conjunto de operações, tá? Então você pode pegar um bloco de código e abstrair aquilo e reutilizar. Então qual que é a sintaxe básica de criar uma função? Você tem um função, um function, o nome da função e os argumentos. Opa! Tá? E aqui dentro é o corpo, que você vai fazer as operações que você tá fazendo. O que que a função retorna? O último expressão que tem aqui dentro, tá? Nesse caso só tem uma expressão, né, e aí funciona bem. Como é que você chama? Só chama o nome da função, abre parênteses e os argumentos. Então, ou seja, x mais 2y, né, então 1 mais 2 dá 5, certo? Só um detalhe importante aqui, que muita gente que tá começando a programar, que nunca programou, eles consumam confundir. Aqui em cima eu tenho a variável x e a variável y, tá? Aqui eu tenho os argumentos x e o y. Então assim, é a posição que interessa, certo? Então ele vai pegar, ele, aqui dentro da minha função, esse x aqui, não tem nada a ver com esse x aqui. Assim como esse y aqui, não tem nada a ver com esse y, tá? O que tem a ver é com a posição que tá aqui nos argumentos. Então, por exemplo, se eu pegar minha função y e x, ou seja, eu inverti a ordem daqui, tá? Vocês vão ver que vai dar um valor diferente. Por quê? O y nesse caso aqui, ó, o y que vale 2, dentro da minha função ele vai ser o segundo argumento. Então vai ser o x aqui, tá? E o x vai valer 1. Então, e o x aqui vai ser o y, que vai valer 2. Então vai ser 2 mais 2 que é igual a 4, tá? Dá uma brincadinha com isso, porque principalmente quem nunca programou, eu já vi muita gente confundindo isso. E isso já é uma... Fala. Não, tem uma pergunta. Porque às vezes a gente tem... Eu lembro que eu fiz isso da mesma vez, só que nem lembro como é que era. Mas às vezes a gente tem, por exemplo, uma função com muitas... Muitos parâmetros, muitas variáveis. E aí a gente, pô, você não sabe, você não lembra exatamente qual que é a posição, às vezes quando vai chamar. E aí facilita muito você colocar o nome e o igual, né? É, então, não, eu já vou ver. Isso é o chamado em inglês, é o Keyword Arguments, tá? Que aí você... Nesse daí não funciona, né? Se você deixar assim, você não funciona, né? Só a função definida... Não, 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 assim, desse jeito não, tá? Mas mais pra frente eu vou mostrar isso aí, como é que funciona. É um pouquinho diferente... Por exemplo, aqui o... O Gabriel tá comentando, por exemplo, você pega em Julia, em Python e R, né? Você pode usar isso de maneira bem flexível. Então, você poderia chamar essa função Y igual a não sei o quê, X igual a não sei as quantas, tá? Aqui você também pode, mas é um argumento especial. Eu não vou querer entrar assim, por que que não é... Ah, então o Python é melhor? Sim. Mas tem motivos pra ser assim, pro Julia não poder fazer tão flexível quanto o R e o Python. E os motivos são as características básicas da linguagem que é o que torna ela poderosa. Mas você tem esse tipo de coisa, eu já vou mostrar aqui pra frente, tá? Beleza, vai. Então, novamente, não precisa ser X e Y, eu posso usar qualquer argumento aqui, ó. Então eu posso pôr A e B, tá? É, pro pessoal que... E posso inverter aqui que vai dar um negócio diferente. Pro pessoal que tá olhando aqui, né, vai falar, pô, mas que coisa idiota, tá? Eu tô falando, pro pessoal que tá começando, tem muita gente que tem dúvida com isso. Então, só pra deixar isso bem claro, tá? Quando a função, ela é executada, certo? Não interessa o nome da variável de quem chamou. O que interessa são os argumentos dela, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Existe um outro jeito de definir uma função, certo? Isso aqui é muito legal, que você vai definir função curtinha, né? Então você pode pôr minha fun X, Y igual a X mais 2Y. Bom, um detalhe aqui de implementação e eficiência. Muitas vezes, tipo, você vê em Python, chamada de função é uma operação cara. Então você evita chamar função. Em julho não é, é custo baratíssimo. Uma função pequenininha dessa, ela nem vai gerar uma chamada de função. O compilador vai enfiar esse código lá dentro, tá? Então, você fazer funções pequenininhas que tornam teu código mais legível, não só é... Você pode fazer isso sem problema, como é estimulado em julho, tá? Então, assim, essa anotação é... Porra, a funçãozinha pequena é uma maravilha, assim. É bem legível, bem curtinha, você não digita tanto, então fica bem legal. Tá? Conforme eu falei lá em cima, né? Quando eu defini aqui, a função, ela vai retornar a última expressão. Nesse caso aqui, ela fez tudo isso... Ela retornou isso aqui. Então, é esse valor que ela vai retornar. Aqui nessa função, eu tô fazendo a mesma função, só que eu tô quebrando ela em várias linhas. Então, o que que ele vai fazer? Tá? Ele pega aqui, tem uma primeira expressão, que pega o primeiro termo da equação. Pega o segundo termo, e aí vai retornar qual? A última expressão, que é o T1 mais T2. Tá? Então, você vai ver que vai dar o mesmo valor que a gente tava dando antes, né? Existe uma palavra-chave, assim, que chama return. Ela não é necessária. Não é estritamente necessária, mas é recomendado pra legibilidade. Então, se você tem uma função que tem várias expressões, por exemplo, essa aqui, em vez de você simplesmente retornar a última linha, você coloca o return. Não faz diferença, mas torna o código mais legível. Muitas vezes não gera confusão. Então, essa função aqui, minha fun3, é exatamente essa minha, igual a minha fun2. Outra coisa que você pode fazer é restringir os tipos. Então, por exemplo, eu vou criar o dobro. Eu posso colocar... E aqui que entra um negócio legal. Ele vai gerar código otimizado independente do tipo. Então, eu crio essa função dobro. Se eu fizer dobro de um, opa, ele dá retorno inteiro. Se eu criar aqui o dobro de um ponto zero, certo? Vai dar o dois ponto zero. Não é mais. Ele já dá número complexo. Ou, por exemplo, um quarto vai dar um meio que usando números racionais. E não só ele está fazendo isso aqui, como ele está gerando código de máquina eficiente pra cada um. Certo? Agora, por algum motivo, isso aqui, mais pra frente, quando a gente vai falando em métodos, vocês vão entender direitinho a motivação pra isso. Você pode restringir esse tipo de coisa. Então, se eu fizer o dobro int aqui, por exemplo, eu estou dizendo, olha, o meu x, tá? Você dá o tipo, você põe o dois pontos, dois pontos. O meu x aqui, olha, ele está restrito a um número inteiro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um ponto flutuante, ele vai dar pau. agora, qualquer tipo de inteiro, então, um inteiro de 8 bits. Certo? Ele vai dar certinho aqui o negócio, tá? Você também pode restringir o tipo de retorno. Qual o valor que a função vai retornar? Tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou retornando, é um inteiro sem sinal de 8 bits. Tá? Ele está fazendo isso. Um detalhe, assim, isso aqui, geralmente, isso aqui existe pra você, não é o jeito recomendado de fazer as coisas, tá? O certo é você construir teu programa de tal maneira que você saiba qual que é o tipo que ele vai retornar a partir das expressões internas. Isso soa meio... 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 é... é... críptico, né? Mas não é. Isso aqui tem motivação por eficiência, certo? Mais pra frente, a gente vai começar a entender. Quando a gente fala em métodos, tipo de coisa, e desempenho, a gente vai entender um pouco melhor disso aí. Mas, por enquanto, evitem fazer isso. É lógico que tem situação que você é estritamente necessário, mas, em geral, não precisa fazer, tá? É... Aqueles operadores matemáticos tipo mais, por exemplo, eles são chamadas de função. Então, por exemplo, essas duas chamadas aqui, um, dois, um mais dois, mais três, é equivalente a mais um, 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 dois, um, três. Tá? É... Você tem alguns operadores com nomes especiais. Então, por exemplo, isso aqui é pra criar uma... Tá vendo? Colchete, número, espaço, número, espaço, número. Isso aí é pra criar uma... é matriz, né? Ou, na verdade, um... um... uma matriz linha. Tá? Isso é... equivale a um... essa função HKAT. Então, você vai ver aqui, tem várias coisas aqui que são parecidas. Tá? A aula que vem, eu vou me dedicar a... matrizes, vetores, matrizes, arrays e álgebra linear. Tá? E plotar alguma coisa. Então, não vou querer entrar muito nos detalhes, mas isso aqui é mais curiosidade, assim, ele vai... Por exemplo, quando você indexa um vetor, ele chama, na verdade, essa função getIndex. E quando você seta um elemento aqui de um... de um vetor, ele chama esse método que é setIndex. Tá? um outro recurso, certo? E aí, é... pra quem vem de Python, isso eu chamo lambda, né? É um recurso muito comum em linguagem funcional. Certo? São funções anônimas. Então, eu tenho uma variável F que vai receber essa expressão aqui. Essa expressão aqui é uma função anônima que tem um argumento X e retorna esse valor aqui. Isso aqui, esse F, é exatamente equivalente a esse H. Essa é outra anotação pra escrever esse F. Certo? Mesma coisa que a gente fez lá pras duas anotações pra funções nominais, funções anônimas é a mesma coisa. Tá? Então, aí, você vai ver isso aqui. As duas vão funcionar da mesma maneira e como se fosse uma função. Certo? É... Poxa, mas pra que você quer uma função numa variável? Porque você pode passar uma função como argumento de outra função. Então, por exemplo, existe essa função map. Tá? Essa map, o que ele faz? Ele recebe uma função, por exemplo, arredondar, que a gente já viu. Né? E uma lista, um vetor. E ele aplica essa função, ele constrói uma nova lista aplicando essa função em cada elemento aqui do... desse vetor. Tá? Então, se eu pegar isso aqui, vai tudo arredondar pra um. Tá? É bonitinho. Lembrando que o round ele vai retornar o ponto flutuante. Aí, se eu quiser retornar um inteiro, né? Aí, você cria uma função anônima. Tá? É... Que recebe um argumento x e retorna o round int x. Né? Novamente, isso aqui parece meio críptico aí, assim, meio estranho. Vocês precisam sentar e digitar essas coisas e fazer, tá? Dá uma olhada no manual e faço, porque só ouvindo aqui vocês vão se perder rapidinho. Então, você vê que ele vai retornar a mesma coisa, só que agora é o inteiro. Né? Eu posso aplicar isso aqui pra qualquer função. Por exemplo, a gente tinha aquela função lá em cima, ó. Eu vou aplicar aquela função lá em cima. Certo? É... Eu vou aplicar pra sequência de 1 a 10. Tá? Existe uma outra anotação, é o seguinte. Se a função, ela recebe, o primeiro argumento for uma função, que nem é o caso do map, existe essa anotação do aqui. Vocês vão ver bastante isso aí em julha. Basicamente, o que ele faz é o seguinte. Ele substitui esse do x, ele substitui isso aqui por x, recebe essa função aqui com esse corpo e coloca ela no primeiro... na primeiro argumento. Isso aqui seria exatamente equivalente a isso aqui, ó. Vamos fazer aqui. Map, né, ó. Eu recebo uma função x que retorna x ao quadrado 1 até 10. Tá? Ele vai transformar. Veja, quando eu falo que é igual, é exatamente igual. Ele vai transformar isso aqui nisso aqui. Tá? Vocês vão ver pra frente... Fala. Desculpa. Só uma pergunta. Tem que ser uma dessas duas formas. Não dá pra você colocar a função, tipo aquela função h não funcionaria ainda. Funciona? Aqui. Lógico. É o que eu fiz aqui, ó. É o que eu fiz aqui. A função f, a função h. Ah, o h funciona. Ou, por exemplo, eu posso por qualquer função aqui. Não, beleza, beleza. Tá? Só que fiquei em dúvida se tinha que ser alguma função anônima. Não, não, não. É qualquer função. É que a função anônima, a função anônima é por quê? É uma funçãozinha que você vai usar uma vez só e não vai ficar usando. Então, você não precisa dar nome, entendeu? É uma coisa bem... É, você que vem muito do R, né? O R usa direto isso. Esse map no R seria o equivalente ao apply ou o s-apply. Sim, sim, sim. É um dos dois, tá? Um tipo de dado que a gente usou bastante aqui pra frente, então vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui no começo. Tá? São as tuplas, que é um conjunto tuple em inglês, né? É um conjunto de valores. Então, por exemplo, aqui tem uma tupla, ó. Tem um mais um com esses elementos. Um mais um, dois vezes três, três ao quadrado, três dividido por dois, divisão inversa, e aí vai. Isso aqui é uma tupla com vários elementos, tá? Porra, mas eu tô falando de função. Por que você tá falando de tuplas agora? Né? O motivo é o seguinte, você sempre parar pra pensar, os argumentos de uma função, tá? São... São... Formam uma tupla. Um tuple em inglês. Certo? Então, por exemplo, então, x, olha só. É uma tupla que tem... Se eu colocar aqui type of x, é uma tupla que tem um inteiro, que é o 1, um ponto flutuante, um ponto zero, e uma string. Tá? Você acessa ela indexando aqui, ó. Tá certo? Então, isso aqui vai... Então, se você parar pra pensar, isso aqui é bem parecido com uma lição de argumento. Você pode fazer algo do tipo assim, ó. A, vírgula B, vírgula C é igual a x. Tá? Então, se você pegar aqui, o A vale quanto? Vale 1. O B vale 2. O C vale IPT. Tá? Isso aqui, o que que é? Eu tô desestruturando o negócio. Certo? E é exatamente o que acontece lá em chamada de função. Então, assim, é bem paralelo. Você pode... Simétrico, na verdade. Não paralelo. Você pode... O que você tá fazendo nos argumentos, você pode fazer aqui. O que você faz aqui, você pode fazer lá. Tá? Existem também as tuplas com nome. Tá? Então, essa aqui, por exemplo, tá? É uma tupla que tem... É um inglês, é named tuple. Né? Uma tupla nomada. Então, eu vou ter três argumentos, que é o rua, número... Você vê que aqui, ó, eu tô usando o Unicode, sem problema aqui em Júlia. Tá? E aqui é um símbolo. Então, qual que é o IPT rua? Tá? Vai ser... Número 532 e a sigla é um símbolo chamado IPT. Tá? Mas, além de você acessar ela pelo nome, você também pode acessar pelo... pelo índice. Então, o 1 seria o rua. Aí vai. Tá? Isso aqui é a desestruturação que eu fiz, né? Veja. Essa desestruturação quer dizer o seguinte, olha, se eu pegar uma função e, em vez de retornar um valor, eu retornar uma tupla, eu posso... Seria equivalente a uma função que retorna mais de um valor. Tá? Então, eu vou criar aqui uma função, por exemplo, somamult, que ela soma os dois argumentos. Fala aí, Fabião. Ô, Paulão, aquele negócio ali em cima parece um dicionário, né? Do Python? Então, não. No Python também tem um named tuple. Tá? Ah, tá. É. Não. Tá. Depois a gente vai ver essas estruturas de dados básicas, né? Em linguagem dinâmica se usa muito esse dicionário. Basicamente, o que é um dicionário? É uma estrutura de dados que se armazena. Você tem uma chave e um significado. Chave e valor, é. Chave e valor, né? O chave e valor, tá? Aqui, a diferença é a seguinte. É que cada tupla dessa vai ter um tipo diferente. Então, se você pegar aqui, ó. E outra. Ele não é mutável. Então, eu não posso fazer, por exemplo. Ah, vou mudar o nome da rua. Que nem queriam fazer lá no IPT, né? Você vai ver que ele não... É uma estrutura imutável. Então, você não consegue mexer. Tá? Ah, mas, pô. Mas que saco que você não consegue mexer. Tem motivo pra isso, tá? O motivo é... Semântica é ficar mais clara. Existe estruturas de dados que você pode mexer. Essa, em particular, que a tupla com nome não consegue mexer. Tá? Show. Então... Então, assim... O que eu tô fazendo? Então, eu tô fazendo uma funçãozinha de uma linha só que ela retorna no quê? Uma tupla, onde o primeiro elemento é a soma e o segundo elemento é o vezes. Então, se eu fizer aqui, ó... Opa, eu não executei o negócio, né? Se eu fizer aqui... Isso aqui... Então, você pega o x, vai ser o quê? Vai ser uma tupla. Olha só. Type of x. Tá? Type of, ele te dá o tipo da data. Então, é um... É um... É uma tupla que tem dois inteiros. Olha que interessante. Se eu colocar aqui, ó, um ponto zero aqui, olha o que vai fazer. Você vê que ele transformou os dois em float64, tá? O interessante é o seguinte, ele compilou uma nova versão da função, tá? Isso é importante saber. Ou seja, ele não tá chegando lá fazendo um monte de if. Ah, ah, se o if... Se ele for inteiro, você vai fazer isso aqui. Ele faz isso no compilador e gera uma nova função. Então, o desempenho disso aqui vai ser o desempenho de sayfortran. Tá? Não vai ser o desempenho de Python chamada de função. Tá? Isso o pessoal preocupado com desempenho. É por isso que o Julio é tão rápido. Né? É... Agora, poxa... Tá, e se eu quiser pegar os dois? Você usa aquela desestruturação. Vocês se lembram disso aqui? Eu posso fazer a mesma coisa com o resultado da função. Então, aí você vai ter o... Qual que é o s? Vale 3. Soma, né? Que é o 1 mais 2 é 3. E o multiplicação é o 2. Certo? Você também tem o que chama... Já estamos chegando no que você falou, viu, Gabriel? É... 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 Funções com... É... Porra... Aqui, aqui tá... Opcionais, tá? É complicado, né? Funções com argumentos opcionais. Esse segundo argumento aqui... Né? Ele é opcional. Ou seja, eu posso, por exemplo... Então, na hora que eu crio essa função... Certo? Se eu só chamar... Soma num... Com 10... Tá? Ele vai... Ele vai assumir... Tá? Que ele tá usando esse... Num vale 1. Então, vai dar... Qual que vai ser o retorno de soma num 10? Vai ser 11, tá? Mas se eu fizer aqui, por exemplo... 100... Ele vai chamar isso aqui. Então, esse é um argumento opcional. Tá? E... E... Vocês vão ver o seguinte. Tá vendo? Olha só. Soma num... Uma função genérica com dois métodos. Mais pra frente, vocês vão entender isso aqui. Por isso que não tem aquela... Aquela flexibilidade e não acontece por isso. Então, no fundo, ele tá criando uma função assim, ó. Soma num... De x... Vou fazer aqui um 1 aqui, só pra... Num... Igual a x mais 1. Tá? Ele vai criar internamente uma soma num 2. De x, num... Que é igual a x mais num. Tá? Então, internamente ele tá fazendo isso. Certo? Isso é... 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 É a coisa fundamental... É... É... Na... Na... Em programação em Júlia. Certo? Mas é algo que eu vou falar quando eu estiver falando em tipos e métodos. Na outra aula, tá? Então, é... É... Essa é a diferença. É por isso que ele não pode fazer que nem ter aquela flexibilidade. Né? Bom... É... Você pode... Esses argumentos opcionais, você pode trabalhar também com um número de... De... É... É... Variáveis... Número variável de argumentos, tá? Isso aqui é... É... Em R seria... É... A vírgula ponto ponto ponto. Tá? Seria assim que você escreveria. Certo? É... Em Python você escreveria desse jeito aqui, ó. Pra quem manja de Python. Tá? A sintaxe aqui vai ser... Isso aqui. Então, o que que eu vou... Eu... Então ele recebe um argumento posicional e recebe esses outros. Se eu colocar aqui só um... Nenhum argumento, olha só. Ele vai dar um erro, porque olha, ele precisa ter uma... Um argumento, né? Se eu colocar um... Opa, ele funciona. O segundo argumento tá vazio, tá vendo? Que é... Você abre e fecha parênteses. É uma tupla vazia. Se eu colocar dois... Tá aqui. Vou colocar três. Né? E aí vai. Tá? É... Não. É dois vírgula três, ó. Vocês vão... Reparem numa coisa assim, só um detalhezinho. Que ele dá uma demoradinha. Repararam? Eu vou executar de novo. Olha aí. Tá. Então vamos medir o tempo. Tá? Ó. Porra. 0,002 segundos, né? Eu vou colocar aqui 1,4. É, não sei, não sei. Eu tô fazendo alguma besteira aqui. Mas tudo bem. É... Ele não tá medindo o tempo certo. Mas você vê que dá aquela paradinha. Essa paradinha é que ele tá compilando a funçãozinha nova. Então quando você coloca mais um argumento ele tá compilando por trás. Não, na verdade aqui talvez não. Bom, não sei. Tá. Agora vamos falar o que o Gabriel falou que vai ficar bem claro. Existe um tipo de argumento que em inglês se chama Keyword Arguments. Como é que vocês traduziriam isso? Keyword Arguments, hein? Hein, Fábio? Gabriel? Difícil, hein? Argumento com palavra-chave. Palavra-chave, né? Então eu realmente não sei. Ah, não. Puta, eu traduzi isso aí também não. É, não é. Então, eu vou tentar, eu vou procurar usar os termos. Se eu puder traduzir, eu traduzo uma vez, mas eu vou tentar usar eles em inglês. Por quê? Porque, cara, na hora de você fazer busca tá tudo em inglês. Então é mais fácil. É. Sim, sim. Melhor. Então, como é que funcionam esses argumentos Keyword, tipo Keyword, né? Tá, em Júlia, pra você definir isso aqui, você põe um ponto e vírgula. Né? Então, o que vier depois do ponto e vírgula aqui, na definição da função, aqui dos argumentos da função, é um argumento-chave, é um argumento Keyword, tá? Aqui não tem nenhum argumento possível. Eu poderia colocar A, B, C, por exemplo, né? É... Tá, e aqui teria que ser, sei lá, 1, 2, 1, 2, tá? E aqui, você vê, repara o seguinte, ah, tá, vamos mudar, vamos apagar isso aqui, né? Se eu colocar o 3 aqui, simplesmente, ó, o A é o primeiro argumento, B é o segundo argumento, C é o terceiro argumento, e X seria o quarto argumento. Então, vai, vou colocar aqui desse jeito. Ele vai dar errado, porque ele admite que o X, que o... que esse argumento aqui seria um argumento posicional, tá? Então, eu tenho que colocar X igual a 3. Certo? Então, se eu apagar aqui... Se eu não colocar nada, ele tá usando o valor X igual a 1, tá? Por que que ele acontece isso? Porque é... O paradigma de programação do Júlio é chamado Multiple Dispatch. Seria parecido com sobrecarga em... em C++, né? Então, ele vai... Ele escolhe o tipo de função, a gente vai ver isso pra frente, tá? A gente não... Então, o pessoal novo aqui não vai entender. Ele escolhe o que função que vai chamar em função do tipo dos argumentos que estão vindo aqui. Esses de keyword, eles não entram nessa jogada. Então, por isso que ele tem que ser um pouquinho separado. Tá? Bom, a gente viu muito aquela... A gente falou daquele sintaxe de ponto pra em operador, né? O ponto vezes, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma função aqui, ó. Soma 1. Então, o soma 1, ele pega um X e soma 1. Certo? Então, se eu pegar aqui, ó. Soma 1, 10. Beleza, olha. Pô, retornou um número inteiro, bonitinho. Se eu pegar aqui 10 pontos 1. Legal, tá? E se eu fizer com um vetor? Né? Então, o que que acontece? Aqui ele vai... Entra naquela que eu te falei. Ele não sabe somar um vetor com um número. Tá? O que você quer, na verdade, geralmente, quando você tá fazendo isso, é somar elemento a elemento. Então, o que que você faz? Você põe um ponto. Tá? Isso aqui, qualquer função. Certo? Se eu pegar o seno de 1, Beleza. Eu quero fazer 1, 2, 3. Seno desse vetor. Isso em R, Python, MATLAB funcionaria. Mas aqui não funciona. Pra você fazer ele funcionar... Tá? É... Porra, mas que saco. Preciso ficar pondo os pontos? É, precisa. Né? Mas você tem... Você tem uma expressão grande? Então, você pode fazer isso aqui, ó. Por isso. Arroba ponto. Vamos fazer. Cosseno. Vamos fazer o seguinte. X é igual a 1 até 10. Vai. Então, vamos pôr. Arroba ponto. X ao quadrado, mais... X vezes o cosseno de X, né? Dividido por X. Tá? O que ele tá fazendo é pegando todas essas funções e colocando um ponto na frente. Então, essa função aqui, seria equivalente a isso aqui, ó. Bom, mas ainda não tô vendo vantagem. Tá? O problema é o seguinte. MATLAB, principalmente. Cara, você... Você vê código no MATLAB, e o R e Python também é a mesma coisa. Mas MATLAB é meio idiomático. Você vai ver assim. Tem aquela função gigantesca e metade da função é pra ser, olha... Será que o X é um vetor? O X é uma matriz? O X é um número? Entendeu? Então, o que você faz aqui é resolver essa ambiguidade, né? Por que que, então, essas outras linguagens não fazem isso? Por um motivo simples. Essas operações vetoriais são caras. Tá? Então, quando eu falo seno de X, e o X é um vetor em Python, o NumPy, que tá lá por trás disso, ele tem uma versão do seno específica pra vetores. Tá? Então, é... Isso aqui não. Isso aqui vai funcionar com qualquer tipo, qualquer coisa. E o Julia não tem o problema de desempenho. Certo? Então, assim, é... Agora pode parecer meio tosco. Mas vocês vão ver mais pra frente, quando vocês estiverem fazendo código mais complexo, que isso aqui é uma maravilha, assim. É algo assim, puta, como é que nunca ninguém fez isso? Não fez por isso. Certo? Porque, se fizesse isso num Python, o desempenho seria péssimo. Tá? É... Bom, agora, finalmente, só pra ir lá pros... Pus finalmentos, controle de fluxo, né? A primeira coisa, né, é expressões compostas. Certo? Tá, você pode usar begin-end, né? É... E aí, você vai... Você vai ver que ele retornou 3. Por quê? A expressão composta, ela retorna um valor. Que seria a última expressão. Que nem a mesma regra da função, tá? A última expressão. Então, você pode fazer z igual a... E fazer isso aqui. Um jeito mais curtinho, se for uma expressãozinha pequena, é usar parênteses e ponto e vírgula. Tá aí. Certo? Condicional. Agora, o que é o... É o chave aqui. Então, eu tenho x igual a 1 e y igual a 2. Tá, isso aqui, ó. É o famoso if. Então, você vai ter... Muito parecido com o Python, né? Você tem o if. Um Python, você tem o else. É o elif, né? Que seria o else if. E o else. Certo? Então, olha. Se x for menor que y, imprima x menor que y. Se x for menor que y, x menor que y. E se x igual a y, imprima x igual a y. Então, no caso aqui, por exemplo, então vamos ver. x é menor que y. Ó, x menor que y. Vamos mudar aqui o valor. x maior que y. E aí, se eu colocar aqui... Tá? Novamente, isso aqui é uma expressão também, tá? Então, eu quero fazer uma função que calcula o mínimo entre dois números. Certo? Então, ó. Tem o meu mínimo, meu min. Recebe dois argumentos. If. Se x for menor ou igual a y, retorne x. Else, retorne y. Tá? Repara que você viu que eu escrevi aquela mesma expressão aqui numa linha só. Então, você pode simplesmente ir concatenando as coisas aí na linha aqui. Né? Então, meu min de 1 a 2. Vale 1. 2, 1. É isso aí. Certo? Então, novamente, você vê aqui, ó. Aqui dá pra ver claramente. O if também retorna uma expressão. Nesse caso aqui, se eu colocar o... Você vai ver o seguinte. O type of... É o nothing, né? Que é o none. É o equivalente do none no Python. Tá? Mas ele tá retornando o valor. É que o valor aqui não interessa. O print line não retorna nada. Nesse caso aqui, ele tá retornando o mínimo, né? Assim como em C. Quer dizer, esse tipo de coisa bem pequenininha é o muito usado. Então, em C, existe o chamado operador ternário, né? Que é basicamente o seguinte. Então, eu tenho x igual a 1 e y igual a 2. Novamente. Se x for menor que y, tá? Interrogação. Se for verdade, essa expressão for verdadeira, você retorna x. Se ela for falsa, você retorna y. Tá? Então, se você estiver usando coisas assim, numa linha, só use isso. É bem cômodo. O pessoal de C adora isso aí. Tá? A gente já falou de curto-circuito lá em cima, né? Mas só lembrando. Então, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Olha. Se o x tiver que ser maior que y. Tá? Você vê o que ele fez? Ele comparou o bagulho. Ah, foi falso? Ele vai comparar. Ele retorna isso aqui. Se por um acaso eu fiz o contrário, não faz nada. Então, é assim que é usado pra declaração de erro, aquele curto-circuito. Tá? Esse é um idioma muito comum em Júlia. Você vai ver que muito código tem isso. Tá? Alguma dúvida até esse momento? Não, não. Beleza. Não, não, Paulão. Tá. Finalmente, agora, falar repetição. Né? É... Ó. Cara, eu sei, assim. Vocês estão vendo, é fácil. Talvez parece ser meio fácil tudo. Mas, assim, vocês vão ter que sentar lá no computador e fazer, certo? Pra ter uma prática. Tá? Só olhando aqui, esquece. Não vai servir pra nada. Repetição, você tem dois mecanismos básicos. Né? O while. Certo? Então, enquanto o while. Uma condição for verdadeira, execute isso aqui. Então, por exemplo, o que eu tô fazendo? Eu põe uma variável i igual a 1. Printline i. Ou seja, vai escrever i. E dá um update em i. Aqui. Então, o que ele vai fazer? Vai escrever de 1 até 5. Tá? Um jeito mais simples de escrever isso, como isso já tá bonitinho. É for i em 1 até 5. Tá? E aqui, essa anotação for i in, né, vai ser bem flexível, certo? Então, você pode pegar... Pode ser qualquer coisa que você consiga iterar. Aí, depois, pra frente, eu vou entrar nesse tipo de interfaces, estruturas de dados. Então, por exemplo, se eu tivesse querendo montar uma matriz lá em elementos finitos. Pra cada elemento dentro da malha, faça isso. Então, eu poderia criar uma interface compatível com o for. Certo? Em Python, isso seria o equivalente aos generators. Tá? Eu não sei se você usa muito isso, o... 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 Fábio? Usa sim, Paulão. Então. Mas você cria os teus próprios generators? Ou... Ou... Não, eu uso esse simplesão, assim. É... X, hein? É... Sim, sim, sim. Não, mas é que... É que em Python você pode criar algo que funcione nesse negócio. Criar o teu próprio, entendeu? É... Não, esse eu não usei. Então, é. O pessoal usa pouco. É quando você vai fazer algo... Você quer fazer um negócio mais bonitinho, mais elegível, o pessoal faz bastante. Julio é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu posso escolher um array aqui, né? Eu posso pegar uma lista de nomes, tá? É... Se você quiser sair do loop, você põe um break. Então, olha... Ele vai ficar somando o bagulho até chegar isso aqui. Pô, mas é... Por que que você usa o for? Não, é... Por que que é só um exemplo, né? Então, isso aqui poderia ser, olha... É... Vai... Vai... Vai calculando até convergir no resultado. Ou seja, então... Enquanto o while é... É... True... Error menor do que epsilon, tá? E aí ele faria o certinho quando convergisse. Então, você calcularia qual que é o erro, você dá o epsilon e vai até dar o certo. Tá? Esses são os mecanismos básicos, tá? É... De repetição. Né? Ah, mas isso eu quero testar no final. Bom, como é que você testa no final? Que é algo... É... Eu lembro que uma coisa, assim, é engraçada. Eu sentia falta disso, né? O basic, ele tinha o esquema pra você testar no final. Então, como é que você faria no final? While. True. Tá? E aí você põe... Código. If, sei lá... Condição. Break. Ent. Né? E aí... E aí vai o negócio. Tá? Tá na última linha. Se atinge a condição for verdadeira, ou falso, aí vai... Como você... Se a condição for verdadeira, ele sai. Tá? Então, se você quiser testar no final, você usa isso. Tá? É... O basic, ele tinha uma... Ele tinha umas coisas... Tinha uma função do... Uma sintaxe do... Que você pode do while, do until... É... E aí, embaixo... É... É... Você podia também... É... Repeat until, repeat while... E aí vai. Né? Então, é bonitinho. Mas é só... É só um... Um conveniência que acho que não vale a pena. Exceções. Então, a gente já viu várias aqui dando erro. Então, por exemplo, vamos pegar... Raiz quadrada de um número negativo. Você viu que ele deu um erro, que tipo? É um domain error. Se você olhar no manual, você vai ver que tem vários tipos de erro que ele tem, que tá pré-definido. Você pode criar um tipo de erro teu, vai funcionar numa boa. Né? Se você tentar... Procure usar os erros pré-definidos, porque você tem uma certa... A pessoa vai entender melhor. Então, se você ver o... É... Só cria um tipo de erro novo, se for realmente necessário. Tá? Se não for suficiente fazer um negócio. Né? Então, eu vou dar um... Por exemplo, eu vou criar essa funçãozinha aqui. Né? E você... É... Então, existe essa função throw, que ele vai... Vai criar um erro. Né? Então, o que você faz? Olha, então eu vou dizer. Se x for maior que 10, retorna x mais y. Caso contrário... Né? É... Olha, o domínio tá muito pequeno. Né? Então... Tá aqui. Então, se eu pegar aqui... Vamos pôr 51. Ah, retornou 53, uma boa. Se eu colocar 5... Ou seja, x é menor que 10... Ó... Domínio é... É muito pequeno. Tá? Então, ele vai dar um erro. Isso você vai controlar... A... A... Vai controlar o negócio. Você pode capturar esse erro usando esse... O try and catch. Né? Esse try and catch, o que você vai fazer? Você executa aqui. Se der certo, ele vai embora. Se não der certo... O que que ele faz? Ele vai... E aí você pode detectar o tipo de erro. Isso é bem parecido com o Python, tá? Ele faz exatamente a mesma coisa. Só um... Um... Um aviso pros navegantes aí. É o seguinte. Essa parte de exceções tem um custo computacional alto. Então, se você... Em Python não é tão importante porque... É tudo mais ou menos lentão. Então... Então... É muito comum você usar esses... Esses recursos de exceções. Try, catch... É... Except, né? Na verdade, né? É... Como um controle de fluxo. Tá? Em Python... Aqui em Júlia você também pode fazer. Mas o teu desempenho vai cair. Se você estiver fazendo aquele código... Gigantesco que tá rolando rápido pra cacete... Ele vai cair o... O desempenho, tá? Finalmente. Existe um outro... Um outro... Palavra-chave aqui que é esse... Então... Então... Vamos... Vou comentar aqui só pra... Tá. Então assim... É... A igual a 12. Beleza. Ou seja, ele retornou a minha fun a 7, né? Que era... O que? Ele vai x mais... X... É... É... Na verdade, o que que é o y? Nem sei o que que é o y aqui. Tá? Então, é x mais 5. Vamos... Vamos redefinir, vai. Porque alguns... Isso foi uma cagadinha perigosa que eu fiz aqui. 12 mais 5, 17. Certo? Agora, e se eu der os 3? Tá vendo? O que que ele fez? Olha... Ele... Detectou... Que deu um erro aqui. Try. Ele tentou. Tenta executar essa função. Try. Execute. Deu pau? Capture a exceção. Se a exceção for um domain error... Faça isso. Se for qualquer outro tipo de erro, faça isso. Então, no caso, aqui foi um erro de domínio. Vamos imaginar que eu ponho aqui um número... Isso aqui não vai dar erro, tá? Agora, dentro desse bloco tem um outro erro. Vou chamar aqui. Aí ele vai estar capturando aqui, ó. Outro tipo de erro, tá? Agora, um aspecto interessante é o seguinte. Você pode enfiar essa coisa no final, que vai ser... Você sabe que ele vai ser sempre executado. Tá? Então, aqui deu erro? Beleza. Você vê? Beleza. Ele foi capturado. E um caso que não dê erro nenhum. Tá aí. Ele não vai fazer nada. Bom, mas pra que você quer fazer isso? Vamos imaginar, por exemplo, você tá abrindo um arquivo. Ou uma conexão com a internet. Não sei o que. Tá? E aí você faz a conta e dá um erro. Né? Se você não tiver isso aqui no final, pra fechar o arquivo, por exemplo. Tá? O que que pode acontecer? É você vai... Você vai... É... É... O que vai acontecer é que você vai deixar, tipo, um recurso aberto. Gastando memória, impedindo outras pessoas de usar, eventualmente, dependendo do tipo de recurso. Então, aqui você garante, olha... O que tiver aqui vai sempre ser executado. Então, o que você faz? Então, por exemplo, eu abro o arquivo e aqui eu dou um close. Então, você sabe, olha, vai ser executado esse close. Certo? E aí, o que que acontece? Então, por exemplo, se você usar... Existe a função open, que é pra abrir um arquivo. Então, vamos fazer aqui, ó. É... Lixo.txt Tá? Eu vou abrir ele pra escrita. Né? É... Aí eu... Printline. Tá? É... Bom... E aí, dá um erro aqui. Você vai... O arquivo tá aberto. Como é que eu gerencio isso? Né? Então, você pode fazer o seguinte. Existe uma opção aqui do open. Aqui. Depois, quando a gente entrar nos detalhes... É... De entrar e de saída, eu mostro melhor isso aqui. Que o primeiro argumento é uma função. Então, aí, sendo uma função... Né? É... Você pode usar aquela anotação do do. Open. Nome. Do.io. Aí você faz o que você precisa fazer com o arquivo e dá um end. Você se lembra da opção do? Lá em cima? Então, é uma aplicação típica. Isso aqui, em Python, os caras fazem uma coisa parecida, que é aquele width. Né? Que você deve usar bastante, né, Fabião? Às vezes, sim. Tá? Mas isso aqui é mais flexível, entendeu? Então, só um detalhezinho aí. Certo? Vamos encerrar por hoje o assunto novo, né? Semana que vem, a gente começa falando um pouquinho de escopo de variáveis. Certo? Que isso é importante. É que x que ele usa. Porque isso aqui é meio confuso. E no Júlio é particularmente confuso. Bom, toda linguagem é chatinho isso aqui. Né? O Júlio tem algumas dificuldades com isso. Certo? Eles arranjaram uma solução mais ou menos boa. Mas semana que vem a gente fala sobre isso. Tá? Alguém tem dúvidas aí? Não, é isso aí. Ô, Paulão. Eu ia te fazer uma pergunta. Você vai dar aula semana que vem e aí a gente volta só em janeiro, é isso? Ah, nem tinha pensado. Eu acho que sim, né? Se vocês forem continuar nas férias aí também, pra mim, tranquilo. Não, não, não. Vamos, vamos. A gente volta quando tiver expediente. Acho melhor, né? Fechou. Só vou pedir pra vocês darem uma brincada, né? Não, isso aí pode deixar. Tá? Pode deixar. Você vai passar esses links dos notebooks, Paulão? Então, eu vou criar um repositório e vou passar assim. Maravilha. Hoje é o primeiro que eu tô com o notebook mais bonitinho, né? Antes tava meio VARSE. Então, esse aqui vai ser o primeiro aí. Que já embarca já as duas... A última aula e essa aula aqui, então... Mas eu vou fazer isso sim, tá? Fenomenal. É, é... Procure lá no site, lá, que... Eu já tô com a corda aberta aqui. Vou dar uns refresh nele. Tá bom. Então, é... Daqui a pouco acabando aqui, eu já dou um upload no vídeo, né? Você vê, assim, eu tô dando aquela coisa, é uma introdução informal mesmo. Porque aqui é mais uma conversa, só mais... É pra vocês pararem e pensar um pouco. E quem tiver dúvida, é... Me procurar pra resolver. E, cara, ó... Eu vou pedir... Cara, dê uma olhada na lista de discussão do Júlia, porque ela é muito boa. Então, se vocês tiverem dúvida, vão lá, porque vale a pena. Fechou. Tá? A próxima... A semana que vem, então, eu já quero dar algo, porque até agora tá muito... Agora que a gente já sabe função, básico, eu vou dar algo que é importante pra gente, que é... Arrays, né? Um pouquinho de áudio balinear. Só não vou ensinar, não vou ensinar, não vou ensinar resolver matriz, eu vou usar como usa a biblioteca aqui do Júlia, né? E plotar um pouquinho de gráfico, tá? Boa. Então, porque... Cara, terminando isso aqui, depois só falar um pouquinho de entrada e saída, já dá pra você fazer, acho que 85% do que você precisa fazer como usuário, já tá resolvido, entendeu? Mas, assim, se quiser fazer algo mais avançado, tem os recursos que vai ser o tipos e métodos, que isso aí é a essência da linguagem. Mas isso aí eu quero que vocês... eu quero dar tempo pra vocês darem uma digerida em tudo isso aqui. Beleza, Paulo. Tá bom? Então, mais alguma dúvida aí? Isso aí, Paulo. Tá, então eu vou parar de gravar, certo? Quem quiser ficar conversando uns 15, 20 minutos aí, ou conversar qualquer coisa, é só falar comigo aqui que eu fico aqui mais uns 15 minutos, tá? Fechou.